Música Olha aí o ataque do Distrito Federal não passa a bola da galera Gabrieli, ponto do Maranhão, abre 3 a 1 As meninas vão dar tudo o que podem nesse jogo, não pode ser diferente É o jogo da vida, mais um ponto pro Maranhão E já vamos ter uma alteração na equipe do Distrito Federal Vai pra quadra número 9, a capitã da equipe Letícia Pra saída da número 11, a Gabrieli O técnico deve ter pedido alguma coisa A menina não correspondeu Ele já sacou Daqui a pouco nós vamos lá pro WhatsApp, hein? Porque eu sei que o pessoal do Maranhão e do Distrito Federal tá Mandando bala aí E a Letição, né? A Letícia Que era titular, voltou Ela tá meio no sacrifício Mas voltou, né? Peça importante aí no time Último jogo, manutenção Na primeira divisão E aí o segundo ponto do Distrito Federal No erro de saque do Maranhão É um jogo que ninguém pode errar, né? Sacando A Vivian Que é a levantadora do time Do Distrito Federal Na ficha aqui O nome dela deve tá errado, né? É Vivian mesmo Porque tá Vivian, né? Faltou um izinho ali Só erro de impressão Exatamente, eu confirmei aqui É Vivian mesmo Tá certo Vivian É meio esquisito, né? Ponto do Maranhão Sexto ponto A bola toca ali na fita Vem de graça, hein? Pode trabalhar o ponto, Maranhão Bola colocada Lá na entrada de rede Mas a Letícia Chega no bloqueio do Distrito Federal Terceiro ponto Importante aí Esse terceiro ponto E a própria Letícia É quem vai pro saque Sacou bem Vem a diagonal Pegou ali A Líbero A bola foi de graça Levantou A Maria Luisa A Malu Ponto do Distrito Federal, hein? O técnico O técnico O técnico Paulo Fernando Ficou inconformado ali Com a invasão, hein? Quer dizer, ele Na opinião dele, né? O choro É livre Mais um saque aí Pra Letícia E aí a advertência, né? É o técnico Da equipe do Maranhão Paulo Fernando Costa Foi advertido verbalmente Pelo primeiro árbitro da partida Fernando José dos Santos Por Reclamações, né, Cláudio? Vem a Letícia Ataca do fundo A Malu levantou lá Letícia tenta defender No fundo Passa a Vivian Ainda deu pra salvar A bola, hein? De novo Só um totózinho No bloqueio Da Nayemi Pro Maranhão Marcar o sétimo ponto Temos a Letícia Temos a Letícia Número 2 Do Maranhão E a 9 Do Distrito Federal Também a Letícia Tentou ali Uma largadinha A Eduarda Bola vem de graça Vivian Outra largadinha Tinha cobertura Mas foi muito forte ali A Miami No passe, né? E é ponto Do Distrito Federal E tem a Letícia Regina Lima Também Número 4 Do Maranhão A Letícia Santos É a número 2 Do Maranhão E a Letícia Lima É a número 4 Portanto temos 3 Meninas com o nome Letícia Oitavo ponto É a primeira parada técnica Do jogo Daqui a pouco nós vamos lá pro WhatsApp, hein? Moçada já Mandando os recadinhos aqui Logo cedo Já temos aqui, ó Força Maranhão Isa Estamos na torcida Pra você Seus pais Nunes E Lia Família Lira Bom dia Dá-lhe Maranhão Família Lira Apostos em Fortaleza Acompanhando o jogo do Maranhão Abraço a todos Principalmente da família, né? E hoje diz que a família Tá completa Com a tia Dena Dena Pela torcida Na Yasmin Vamos lá Os irmãozinhos Da Ana Clara E Caio Mandando sorte Pra Paulinha Todo mundo Mandando o recado Aqui no WhatsApp 8 a 5 Bola largada A Malu Coloca lá na ponta Vem a pancada Da Miami É Ponto do Maranhão Família Lira Na torcida Com a Bisa Também torcendo A Bisa De 91 anos Olha o coração Da Bisa Família Lira Não vamos Não vamos Botar em risco Família Dallas Na torcida Pela Naemi Todo Maranhão No sul do Pará Mayre está de olho Na Naemi Manda um abraço Do Pará Tá dado Olha a bola Na ponta Lá no fundo Defesa da Isa Voltou a bola Pra Naemi Desviou Teve desvio No bloqueio Naemi Marca portanto O décimo Ponto Do Maranhão Pra cima Do Distrito Federal Lembrando Vale a permanência Na primeira divisão Gol Distrito Federal Vamos Distrito Federal Aí Ponto Do Distrito Federal A Lara A Lara do Minas É a melhor Do campeonato Esse aqui é recado De ontem Recadinho De ontem Então Vamos partir Para os recados De hoje Aqui Saque 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 toca na fita Dificulta lá A defesa Malu Manda pra cima Vem de trás A Naemi Ponto Do Maranhão Calícia Calícia tem um bom jogo Você é a garota forte Guerreira Admirável A mamãe Te ama Dá-lhe Calícia Poderosa Diz a mãe Aqui Não poderia ser Diferente Para fora a bola Erro no ataque Do Distrito Federal É o décimo Segundo Ponto Do Maranhão Doze a sete Primeiro sete A gente está curtindo Juntos aqui Tentou com o pé A Maria Luisa Celso e Milka De Brasília Paz da Gabi Vamos lá Meninas Estamos Com vocês Pessoal da Malu Aqui também Mandando o recado Não passa Agora Pelo bloqueio A Daiane Bem armado O bloqueio Do Distrito Federal Mandando aqui Um beijo Para a Malu Está jogando muito Dos seus pais Frederico Marlise Moreira Ô Fred Estamos aí Junto De novo Fred Que desde o início Participando com a gente Aqui também Doze a nove Bola fora Décimo terceiro ponto Maranhão Foco este jogo E de vocês Paulinha Nós te amamos Tia Sandra E Gabriela Levantamento Levantamento da Vivian Passou Para o lado De lá Da Eduarda Teve retorno Lá do fundo Da Naeme Ponto Décimo Quarto Ponto Do Maranhão Mostra o banco A Yasmin Lira Cadê você Estou aqui Só para te ver Daqui a pouco A gente mostra É que elas não ficam No banco Bola lá no fundo Ponto do Maranhão Décimo quinto ponto Os atletas ficam No chamado Chiqueirinho Não é no banco Ficam lá Pulandinho No aquecimento Para poder entrar no jogo A qualquer momento Aquecidas Devidamente Aquecidas Letícia Largou Ponto do Distrito Federal 15 a 10 É o placar Você acompanhando Olha aí o banco Do Maranhão Quer dizer O Chiqueirinho Do Maranhão Que nome feio Chiqueirinho Vamos chamar De cercadinho Décimo sexto ponto A bola foi boa Primeiro tempo técnico Da partida Que acontece O primeiro jogo Do dia Mais um recado Aqui Vamos Maranhão Naeme Estamos Com papai Nélio Mamãe Nívia Irmã Nayane E Ana Vitória Além do Vô Graça E tem uma cabeça Aqui com o cabelo Cortado Com o nome Naeme É mole não O cara Fez o corte Aqui Depois vamos ver Se dá pra mostrar Amor do papai Se der A gente mostra Tá meio complicado Tecnicamente Aqui pra gente Mostrar Cláudio Aproveitando Pra passar Pros nossos Internautas Além Dessa partida Nós teremos Mais quatro Que serão Transmitidas Ao vivo Aqui pela CBV TV Logo mais Começam As disputas De quinto A oitavo Lugares Ao meio Dia O Pará Enfrenta Santa Catarina Às treze Horas e trinta Minutos O Rio de Janeiro Tem o Tocantins Aí uma partida Decisiva E aí às quinze Horas Começam as semifinais São Paulo Enfrenta O Paraná Em seguida Minas Gerais Tem um confronto Também decisivo Contra o Rio Grande do Sul Bola no meio Não chega a tempo Ali a Daiane Ponto Para o Distrito Federal Bola boa Fez o golpe de vista A Isa A bola caiu Que nem um pombo Sem asa Dava impressão De fora Mas deu uma Queba violenta Ponto Do Distrito Federal Décimo segundo ponto Segue a Letícia no saque No meio da quadra Recebeu lá Chase Bloqueio Só amorteceu Bola foi Para o lado do Maranhão Levanta lá Malu Vem a Naiane Cravou Naiane Ponto Do Maranhão Décimo Sétimo ponto Papai e a mamãe Da Paulinha Estão Orgulhosos Da filhinha Valeu Todas as meninas Aqui São guerreiras Olha O ponto Direto Ponto Direto Com o saque Da Daiane Décimo oitavo Ponto E o técnico Fernando Augusto Do Distrito Federal Para o jogo Vamos ouvi-lo Eu preciso Eu preciso que você defenda Eu preciso que você defenda Não é no susto Posiciona Sai de frente Põe a bola para cima Simples É simples Ela está dando Exatamente onde você está Você está bem posicionada O que está faltando Parte técnica Um pouco mais de confiança Está tensa Para com isso Solta tranquila Bracinho lá para cima A primeira que você botar na mão Vai subir todas Está aí portanto O comandante Da equipe Do Distrito Federal Que passou ali O seu recado Para a líbero Da equipe A Fernanda Lopes Número 1 A Ana Clara E o Caio Irmãozinhos da Paulinha Mandando sorte Para ela Família da Chase Vamos lá Maranhão Família e amigos da Chase Da torcida Muito orgulho dela Vai Maranhão Vai Che E o porta Era o Distrito Federal Décimo segundo ponto No fundo Mandou muito forte A Dayeme É ponto Do Distrito Federal Dá uma subida E décimo quarto ponto Ponto agora do Maranhão Marca o décimo nono ponto Vamos chegando aí Na terceira fase Do sete Como é chamado aí Principalmente pelos treinadores Agora volta Levantou a Vivian Colocou lá na entrada Ele largou a Camila Ponto do Distrito Federal Ponto do Distrito Federal Ponto do Distrito Federal Levantou vai Levantou a Letícia Santos Levantou a Letícia Santos Levantou a Letícia Santos chega na ponta, na pingadinha da Letícia Lima, ponto do Maranhão, vigésimo primeiro ponto, saque no fundo, pega a Fernanda, levanta a Letícia, bem agora a Camila no ataque, ponto do Distrito Federal. Bom saque, dela, Camila, ponto do Distrito Federal. Família Lira, gostando aí da transmissão, torcendo pela Yasmin, meu bebê, olha o tamanho do bebê aí, mamãe. Décimo oitavo ponto do Distrito Federal, o técnico do Maranhão, não é bobo nem nada, para o jogo, o glorioso Paulo Fernando. Tem de graça, bola largada, bola trabalhativa, a diagonal é para defender. Lembra que eu disse que a distância tem que ser quatro pontos, estava cinco, seis, diminuiu para três, já parei o jogo. Se rodar, só enrolar essa bola, volta para quatro pontos, fica três pontos do jogo e chega aqui, vai aí na rede. Agora, eu digo, o tempo não volta, essas bolinhas que vocês deixaram cair, não tem mais como, tem como pegar a próxima bola. Ei, a bola não está difícil de levantar, alguém saltou contigo? Não, passava a bola. Para isso que é esse exercício que eu faço? Está aí, portanto, o técnico da equipe maranhense. O Júnior de Luiz Antônio, vai Maranhão, continue assim, vai Paulinha. 21-18. Bola no fundo. Daiane foi buscar, a bola voltou. Fernanda, Vivian, lá no meio, passou a Maria Torres da bola. E agora, duas alterações na equipe do Distrito Federal, entra a número 8, Mônica, e sai a número 4, Stephanie. E também vai entrar a número 14, Karina, e sai a número 5, Vivian. 14, né? 14. Exatamente. A bronca foi grande aqui para cima da número 5, Vivian, que errou esse ataque. O técnico Fernando Augusto não gostou nada, nada não, Karina. Mais um ponto do Maranhão, 23. Está a dois pontos de fechar o primeiro set, hein? Para de novo o jogo. O Paulo Fernando. Tiro ela, que ela faz uma porcaria de jogada, que não é o que está combinado. Você me entra e faz a mesma jogada, porra! Quer me derrubar, cara? Vocês estão de piada comigo, não é possível. Chama, guria, prende aqui, faz, solta aqui, deixa os pontos de fechar. É o que está rodando o jogo. Seja inteligente. Porra, não é possível. Para, porra! Vai, vai, vai! Está aí, portanto, Claudio, o técnico Fernando Augusto. E você viu aí que a conversa não foi nada agradável. Olha, eu diria que foi a primeira grande bronca do torneio todo, hein? É ou não é? Tivemos algumas broncas, mas igual é essa aí, meu amigo. Essa aí foi forte. Essa aí, vou te contar uma coisa, meu amigo. Perdeu a paciência o homem. Bola na entrada de rede. Bloqueio ali, amorteceu. Pegou lá a Fernanda, levantou para a Letícia. Só passou a bola. Malu chamou a Naime de trás. Ponto! Quinto ponto, ponto do Maranhão. Vigésimo quarto ponto. Vai mexer aí o time do Distrito Federal. Exatamente. Vai para a quadra, a Vivian. E sai a quatorze. Karina. E volta a número quatro, Stephanie. Para a saída da número oito, Bônica. Desfaz aí a inversão do 5-1, né? Vinte e quatro, dezoito. É set point no saque da Malu. Vivian. Chamou a Letícia. Colocou no fundo. Pegou a Naime. Malu levantou lá na entrada de rede. A bola veio para o chão. Teve defesa da Karina. Bola para cima. De trás, Naime. Foi para a largada. E na pingadinha. É ponto do Maranhão. Fecha o primeiro sete, o Maranhão. Fazendo vinte e cinco a dezoito. E aí, só para não errar, a gente está ganhando o jogo. Só em não errar. Uma recuperação de bola ainda agora, fez ponto. Imagina um ataque. Eu posso trabalhar na diagonal menor, explorar bloqueio. Tá? Paciência no jogo. O jogo está bom. Tá? Vai. Vai, vai. Está aí, portanto, o técnico Fernando Augusto da... Opa, desculpe. O Paulo Fernando Costa da equipe do Maranhão. Fernando Augusto é uma bronca tão grande que perturbou até a cabeça do Thiago lá. É, ele está uma fera, Cláudio. Uma fera, principalmente com a número onze... Gabriela. Desculpe, Cláudio. A número onze, Gabriela. E também com a número cinco, a Vivian. Segundo ele, elas tinham combinado alguma coisa. E aí, acabou que dentro de quadra elas estão fazendo outra. E ele está uma fera, Cláudio. É, mas já tem repercussão aqui a bronca dele no WhatsApp, hein? O Júnior lá de... Luiz Antônio, técnico do Distrito Federal, não sabe perder. Vai, Paulinha. Todos os seus amigos de Luiz Antônio torcendo por você. Beijos, Júnior. Boa sorte. Maranhão vai mostrar sua força hoje. Um abraço para Letícia Lima de Cleiton de Açailândia. A Malu está jogando muito no saque e no levantamento. Show! Vamos, Maranhão, de seus pais. Fred e Marlis de novo aqui. Primeiro sete movimentado. Bons lances para os dois lados, mas leva quem está mais concentrado. Bora, Maranhão. Aqui é o Pedro, primo da Nayemi. De Brasília. É nós, Nayemi. A Eliana, tia da Nayemi, também de Brasília. Vamos que vamos, Nayemi. Moçada participando aqui pelo WhatsApp da transmissão. Aí o primeiro ponto do Maranhão no segundo sete. Vem ao diagonal para fora. Distrito Federal erra. Ponto do Maranhão. A irmã da Chase mandando um abraço aqui. Letícia pega no fundo. A bola passada. Malu levantando ali do meio. Chegou batendo lá a Letícia Lima. A bola voltou. Agora foi. Bola boa da Camila. É ponto do Distrito Federal. Que está bom. Beleza? Chegou? Mais um ponto maranhense 3 a 1 Distrito Federal na verdade não está reeditando Não está apresentando Esse é o melhor jogo O time parece que está diferente das partidas anteriores Ontem O Distrito Federal Jogou muito bem contra o Amazonas Na vitória por 3 a 0 Bola colocada no meio pela Letícia Lima Ponto do Maranhão Maranhão ontem também Jogou bem contra Goiás As duas equipes ontem Jogaram muito bem Tanto o Maranhão quanto o Distrito Federal E olha que Goiás tinha as mães goianas aqui presentes Torcendo 4 a 1 Quarto toque Fica na rede Sem tocar no bloqueio Quarto toque Mais um ponto aí para o Maranhão Terra do meu amigo Biguá Biguá é paulista Mas adotou o Maranhão de coração Não passa de novo a bola Mais um ponto do Maranhão E fazendo um retrospecto Das duas campanhas da competição Cláudio O Maranhão perdeu as duas As três primeiras partidas Na verdade É por 3 a 0 Para o Rio de Janeiro Para o Rio de Janeiro Paraná e Pará O Maranhão ganhou ontem de Goiás Portanto Essa vitória Do Maranhão Nesta sexta-feira Acabou mandando o Goiás Já antecipadamente Para a segunda divisão Do outro lado da quadra O Distrito Federal Perdeu As duas primeiras partidas Por 3 a 0 Para o Rio Grande do Sul E Santa Catarina Mas ganhou do Goiás E ganhou ontem do Amazonas E também Aí despachou o Amazonas Para a segunda divisão Da competição Hoje Distrito Federal e Maranhão Decidem Quem será o último Rebaixado da competição Lembrando que se Caso aí o Maranhão É Consiga firmar Confirmar a vitória É a equipe do Distrito Federal Que vai fazer companhia Para Amazonas e Goiás Na segunda divisão Do Campeonato Brasileiro De seleções Infanto-juvenil-feminino Maravilha Vai sacar agora A gloriosa Maria Torres Malu Foi para a largada Deu uma carregada Na bola ali A Daiane Na volta O bloqueio Estava ligado Mais um ponto Para o Distrito Federal Recadinho aqui Para Letícia Lima Orgulho da família Beijão do seu tio Kelton De Açailândia Maranhão Ele manda aqui Dia Maranhão Dia Bom dia Ele invasão Erro No Distrito Federal Ponto do Maranhão É o primeiro tempo técnico Para quem não sabe Luiz Antônio É em São Paulo Onde a Paulinha Começou a treinar Aos oito anos Por isso Os amigos De infância Está aí Vai Maranhão Vai Paulinha Todos os seus amigos De Luiz Antônio São Paulo Torcendo por você Beijos Boa sorte Do Júnior Seu melhor amigo Aqui é o Marcelo Júnior Primo da Naemi De Brasília Desejando boa sorte Para a Naemi Estamos juntos Sempre Mamãe da Yasmin Mandando É isso aí Maranhão Beleza Oito a três As meninas Já deram uma passeadinha Ali pela quadra Deram uma enxugadinha E nós vamos então Para o recomeço Do jogo No segundo set O primeiro set Maranhão ganhou Vinte e cinco A Dezoito Obrigado para você Que está ligado Participando Da transmissão Seja com o WhatsApp Seja apenas Com o seu clique Só de clicar Na página da CBV Já fica registrado Tivemos picos De mais de Dez mil Acessos Pensa que é brincadeira Isso não Transforme isso Em duas Três ou mais Pessoas Por grandes equipes Havendo aí Um intercâmbio maior Embora eu defenda sempre Que o atleta Deveria permanecer Mais tempo No seu estado De origem Oito a quatro O louco Foi com muita fome Agora Letícia Realmente Realmente Não é o dia Do Distrito Federal A coisa pode mudar Geralmente muda Letícia Agora pingou bem Que não pode Se perturbar Errou em uma jogada Na outra Vai lá e conserta Como fez agora A Letícia Parabéns Che Nosso orgulho Das suas amigas Emily Tabita Gisele Marcela Nanda Bela Ana Paula Carol E Ana Cristina Olha quanta gente Acompanhando aí Tentou a Fernanda Foi buscar a Camila Conseguiu Bola passando ali Pela Gabrieli Pegou a Nayemi Passou Recebeu E atacou E é ponto Do Maranhão É ponto Do Maranhão É o décimo ponto Familiares da Nayemi Em Brasília E no Maranhão Queremos que ela Seja entrevistada No final do jogo Muito bem Vou dar uma dica Para vocês Manda um açaizinho Lá para o Thiago Que ele dá Um jeitinho Lá Bola colocada No fundo Pela Camila É ponto Do Distrito Federal Pode ter certeza Que eu vou passar Aqui O pedido Da internauta Aqui para o técnico Paulo Fernando Costa Se ele atender Nós teremos Uma sala VIP Então Com a Nayemi Tá certo Não precisa de açaí Não né Não Não Pode mandar para mim Né Tiago Você não Não é chegado Né Olha o ponto Do Maranhão 11 a 6 Interessante Que a gente Chegou aqui No domingo E não botamos Nariz para fora Né Estamos aqui Dentro Também não precisa Né Aqui tem tudo O centro De desenvolvimento Do voleibol Em Saquarema Depois nós temos Imagens Fizemos imagens Hoje o dia Estava legal Com o sol Estava bonito Da praia Aqui da frente Nós vamos mostrar Essas imagens Aqui do centro De desenvolvimento Do voleibol Muita gente Não conhece Eu acredito Que a maioria Dos internautas Não conheça E vai conhecer Um pouquinho Como é que é O centro Aqui Por baixo Ponto Do Distrito Federal A Letícia Lima Mergulhou Ali E esse é o mergulho Verdadeiro Não é aquele Que o nosso Ricardo Falou aí Dos peixes Não né Que mergulham Para fora D'água Que história É essa Primeira parada Do primeiro set A folga Para o Maranhão Foi menor Parece que o técnico Do Distrito Federal Abalou as meninas Abisa Abisa Ficou uma fera De novo Ficou uma fera de novo Com a número 9 A capitã da equipe A Letícia Que errou esse ataque E mandou na rede O ataque Para fora Além de tudo Erra demais Erra demais O time do Distrito Federal Ontem não errou Nem metade Do que está errando Hoje Vamos ver se Durante o jogo O time Consegue se acertar 13 a 7 Sacando aí A Maria Luisa Malu Defesa Foi lá Daiane Não chega a tempo No ataque Da Maria Torres O ponto Do Distrito Federal O Júnior está pedindo Para entrevistar A Paulinha Ó Você disse que não quer O O açaí Tiago Então já veio aqui Ó Grande incentivo Por parte da CBV Vocês estão de parabéns Pela transmissão A Yuli Irmã da Yasmin Está na torcida Também vibrando E pulando Na frente do computador E ela disse aqui Que o açaí Vai todo para o Cláudio Porque o Tiago Não quer Então vem para mim Mas eu sou bonzinho Eu dou um pouquinho Para ele 14 a 8 Dois toques Foi para uma segunda bola A Chase Desconcentrou um pouquinho Deu Cometeu ali O dois toques A CBV Está mandando ver Beijão para a Letícia Lima Seu pai de Açailândia Veio uma foto aqui Quando foi dado um close Nela Por um saque Aproveitaram Tiraram a foto E repassaram Aqui para a gente Legal O ataque Agora para fora Erro do Maranhão Ponto do Distrito Federal Vai sacar A Maria Torres A Mel de São Luís As meninas do Maranhão Estão jogando muito Vamos repetir a vitória Contra o Distrito Federal Igual a final do ano passado Olha aí Já tem rivalidade Aí também no pedaço Bom saque Encaixou bem o saque É o décimo primeiro ponto Do Distrito Federal Vamos reagir Distrito Federal Diz a Maria Com Y Bola no fundo Para fora Forçado o saque Décimo quinto ponto Para a equipe Do Maranhão Sacando a Letícia Lima Bola fica ali no bloqueio Voltou no meio E aquele erro lá Que o Que o Fernando já falou Já deu bronca De novo Elas cometeram o mesmo erro Décimo sexto ponto É a parada técnica A transmissão no Maranhão Está maravilhosa Parabéns E agora O pedido Sempre vem um elogio Depois vem um pedido Viu senhor Thiago Opa Entrevista a Malu E falando no Maranhão Né Claudio A equipe maranhense Está jogando com tranquilidade Sempre mantendo aí Quatro, cinco pontos De diferença no placar O que dá uma tranquilidade maior Para o grupo trabalhar Dentro de quadra Muito bem Transmissão show de bola Narração e comentários Nota mil Kelton de Açailândia Maranhão Vai Maranhão Vai Letícia Lima Manda um beijo De toda a seleção Maranhense juvenil Estamos torcendo por elas Olha aí Pessoal de uma categoria Um pouco mais alta Na torcida Pelas meninas Também passaram por aqui Por essa categoria Vai Maranhão Paulinha Torçando por você Abraço da sua prima Maria Luíza De Belo Horizonte Belo Cristiane Cristine E Eliette Prima e tia Da Nayemi De Brasília Distrito Federal Todos ligados na CBV Muito legal Lembrando que a noite Tem programa hoje Vamos ver Hoje está programado Para acabar Cinco e meia Seis horas Vai atrasar Andrei Mesmo horário O último jogo Programado Às quatro e meia Dezesseis e trinta Mas como a gente Tem confrontos Com equipes Equilibradas Com certeza Não acabará Às seis da tarde Mas assim que terminar O último jogo É cinco minutinhos Para a gente montar O nosso Estúdio improvisado Nosso painel Nossas cadeiras E a gente começa O bate-papo Hoje a gente vai Tentar levar As duas equipes Que vão fazer a final Tanto atletas Como os técnicos Vamos levar ali Fazer uma festa Para todas as pessoas Que estão acompanhando E vão torcer Na grande final amanhã Fazer uma prévia Da final amanhã Legal E o pessoal Que está elogiando Muita gente Elogiando a transmissão O Jandrei É um dos responsáveis Por essa transmissão Um homem da CBV Também responsável E em meu nome Repasso aqui para ele Os agradecimentos Que o pessoal Tem feito aí Dezoito a doze Pedido de tempo Do técnico Do Distrito Federal Fernando Augusto Será que ele está Mais calminho agora Tiago Vamos ouvir Você seja a Gabriele Que você sempre foi A guria de decisão Que sempre foi Minha capitã Eu preciso disso hoje Eu preciso da Gabriele Que a Gabriele volte Senão a gente Não vai jogar Porque a gente Ficar dependendo De uma só A menina para rodar a bola Vai ficando complicado Atitude Vibra com o time Você nem comemora Você não está comemorando Gabi Por que eu não te substituo Porque eu confio Demais em você Demais em você Eu quero que você faça Mas você precisa Querer mais do que eu Está aí portanto A técnica A bronca do técnico Fernando Augusto Continua aí Com a número 11 A Gabriele Cláudio E só aproveitando Cláudio Já que o Jandrei Falou aí Das outras partidas De hoje Vamos então passar Novamente aí Os horários Dos outros confrontos Daqui a pouquinho Ao meio dia Começam as decisões De quinto Ao oitavo lugares Pará e Santa Catarina Farão a primeira partida E às 13 horas E 30 minutos O Rio de Janeiro As donas da casa Entrarão em quadra Contra o Tocantins Já pelas semifinais Que começam Às 15 horas Teremos São Paulo E Paraná Em quadra E depois Às 16 horas E 30 minutos O último jogo Deste sábado Dia 29 Minas Gerais Enfrenta O Rio Grande do Sul Muito bem Acabei de tomar Aqui um Chimarrão Dizem que o Jandrei Se tem uma coisa Que ele sabe fazer É Cimarrão E os caras Os gaúchos Aqui estavam elogiando O Jandrei Acho que ele sabe Ele sabe fazer um mate Mais um ponto Do Maranhão E agora Clasificou para a semifinal Facebook na página Na página de vôleibol E pode ter E pode ter certeza A equipe Você abraço Você abraço A sua prima Maria Luisa De Belo Horizonte Parabéns pela iniciativa E qualidade Da transmissão Legal 22 a 15 Gabriel recebeu Levantou a Vivian Colocou lá na entrada De rede Foi para a diagonal A Camila E mandou para o São Ponto do Distrito Federal E já estão aqui No ginásio Cláudio Aguardando o início Do seu confronto As atletas De Santa Catarina Disputa de Santa Catarina Quinto lugar De quinto A oitavo lugar Vai depender também Do outro jogo Rio e Tocantins Depois tem o confronto Das vencedoras Amanhã Muito bem Amanhã teremos Quatro partidas Hoje cinco Uma menos do que ontem Porque já temos Duas equipes eliminadas Goiás e Amazonas Amanhã Quatro jogos Que são Os vencedores Das semifinais E a disputa Do quinto lugar Chegou a 23 pontos O time do Maranhão Passa para o lado de lá A Letícia Santos A bola voltou E ali A Camila Está mandando bem Está soltando o braço Mais uma virada Do Distrito Federal Marca o 17º ponto Tenta encostar agora No finalzinho Do set A equipe De Brasília O Distrito Federal O pessoal chama Às vezes de Brasília Às vezes De Distrito Federal O certo é que é Distrito Federal Porque engloba ali As cidades também Satélites E lembrando Dos nossos internautas Ligados aqui Na CBV TV Amanhã Os confrontos Tem início Novamente Às 9 horas E a última partida Está marcada Para as 13 horas E 30 minutos Lá do fundo Lá do fundo A Naemi Buscava o canto Da quadra Mandou para fora Marca o 18º ponto O Distrito Federal E o técnico Do Maranhão Paulo Fernando Pé de tempo Até o Thiago Deixa eu ter o ataque Da linha dos seis E em passar a bola Elas não estão errando A rede lá está de dois Deixa ela errar a bola Agora o que eu não posso É na minha rede Com as duas Letícia Está errando o passe Para sobrecarregar As duas Letícia Eu não estou nem com a Daiane E nem com a Naemi Na rede Aí eu preciso de passe Para ela trabalhar uma bola Não virou Explorar uma bola Para aí 23-5 5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos Está aí portanto O comandante Da equipe maranhense Chega o 24º ponto A seleção do Maranhão Bola bem disputada ali Tem mais um recadinho Aqui no Whatsapp É Gleice de Açailândia Maranhão Manda um abraço Para Letícia Lima Está dado aí O recado então Maranhão Bola para a Camila Vira mais uma Camila está virando todas 19º ponto Ainda tem o set point A equipe do Maranhão Paraná ontem Foi buscar uma diferença Dessa aí Foi no tie break Estava mais baixo Lógico estava 14 Mas a diferença era a mesma 5 pontos 4, 5 pontos Saiu 3, 4, 5 Chegou a ter Está em 5 pontos O Paraná foi buscar Olha aí o Maranhão Tomando essa bola aí Ponto Do Distrito Federal Cai para 4 agora Será que vamos ter A repetição Queimei a língua ontem O pessoal pegou no meu pé Lógico Com razão Falei que só um milagre Salvava o Paraná E não vou repetir O erro hoje Porque a Camila Que eu elogiei Sacou na rede Agora É ponto Do Maranhão 25 a 20 Faz 2 a 0 O Maranhão Está focado aí Em permanecer Na primeira divisão E o Distrito Federal Agora vai ter que se Desdobrar Para sair Dessa enrolada aí Na Emi jogando muito Como sempre E Malu Arrasando no levantamento Só orgulho Só a Mel De São Luís As meninas Do Maranhão Jogando muito Pede para repetir A vitória de ontem Oi Thiago A transmissão está ótima Aqui em Barra do Corda E no Maranhão todo Viu Recado para você Aqui Thiagão Está com fã aí No Whatsapp Aqui Viu Vamos ouvir aqui O técnico Da equipe Do Distrito Federal Ó Vamos lá A gente inverteu o Camila Com o Gabi Tá bom Então você vai pegar A rede da levantadora Agora vamos esticar O braço Vamos quente Igual está indo E você vai pegar o bloqueio Um pouco mais alto Então pô Tá vindo Bicho Continua quente Nessa pô Tá Tirando do bloqueio Certinho Que a coisa vai funcionar Ó Saque mais firme Pô A gente resgatou bem Esse último set Deu uma moral pra gente Ó Desde o início agora A gente vai entrar firme Entrar confiante A gente vai virar esse jogo A gente vai virar esse jogo 25 a 20 Daqui a pouco Nós vamos apresentar Aí no intervalo De uma das partidas Um vídeo Gravado hoje pela manhã Mostrando a praia Aqui em frente Ao centro de desenvolvimento De vôleibol Da CBV Em Saquarema Imagens Do centro Esse espaço Belíssimo aqui Que é o A casa do vôleibol Brasileiro E você vai conhecer Um pouquinho mais O que é a estrutura Da CBV Para o vôleibol Do Brasil Vamos para o Terceiro set Da partida Daqui a pouquinho Maranhão Maranhão Muito bom Na partida Falta consertar Apenas a defesa Que está deixando Cair muita bola Pingada Beijos para Daiane Maria Do Maranhão De Larissa Borili Parabéns Pela brilhante Narração dos jogos Só falta o replay Dos melhores lances Um alô Para a minha filhota Chase Atleta de sucesso Do Maranhão Marivaldo De Açailândia Maranhão Problema do replay Vai ser resolvido Aí O pessoal lembrou Aqui que essa foi A final da segunda divisão Ano passado Um recadinho no WhatsApp E o Maranhão Ganhou de 3 a 1 Largou lá a Gabriela E pegou no fundo A Isa Aí Entragou Lá no fundo Ela defende Teve invasão ali Da levantadora Malu Ela se esforçou Mas não deu Tentou se equilibrar Ali em cima da linha Acabou Invadindo Olha aí Entrevista Chase Chase Malu Ok Estava ligado ali Do Distrito Federal Está diferente Está diferente do Distrito Federal Tentou a virada de bola Ali a Camila Vem de graça Vivian De novo para a Camila Na diagonal Pegou lá a Isa Dois toques Dois toques da Malu Dois a um De joelho Brunca na número 11 Gabriel Por não ter conseguido Dar sequência A jogada Bom dia Bom dia Ótima transmissão Aguardando o jogo Do Tocantins Vamos lá Fernanda Thaís Carol Lia Bia E Etc Jogo do Tocantins É contra o Rio De Janeiro 3 a 3 Isa recebe Malu Na ponta Para a Daiane Bola toca Na fita Ou no bloqueio Ali Cai do lado Do Maranhão É ponto Do Distrito Federal Que está ganhando 4 a 3 O terceiro set Valeu Malu Da sua avó Marli Beijos Pede para entrevistar O Gabiru Da quadra O cara mais famoso Do CDV Quem é o Gabiru Aí Thiago Aquele que está Aqui no Atrás do banco De reservas Da equipe do Maranhão Com uma camisa branca Ali Não sei se vai dar Para entrevistar Mas Dá para dar uma O Gabiru Está se Olha lá Abriu agora O isopor lá Esse hein mesmo É Bola da Camila Ponto Do Distrito Federal É que agora Ele está trabalhando Ali Cláudio Vou ver se Depois do intervalo Eu consigo Falar com ele Ele é famoso mesmo Cláudio Todo mundo conhece O Gabiru Figuraça né Figuraça Ponto do Distrito Federal Vai ficando A frente do marcador 5 a 4 E a Vivian Vai sacar Quem mandou Essa mensagem É aqui mesmo De De Saquarema A transmissão Está show Parabéns Para a CBB Mais um ponto Parece outro jogo 7 a 4 É a síndrome Do terceiro set O time faz 2 a 0 Dá ela relaxada Mas é que o Distrito Federal Também deu uma subida De produção Para a sorte Daqueles que gostam De um bom voleibol A Vivian agora Forçou demais o saque Mandou para fora Ponto Do Maranhão Não teve sequência Correu atrás dela A Gabriele Mas não alcançou Abraço para Maria Paula O Adilson É quem mandou Adilson Seu tio Abra uma olhada Abração para Borili Que está assistindo E um beijo Para a Daiane Maria Do Maranhão Show Maranhão A levantadora Malu arrasando Meninas com pura raça Os pais da Malu Fred e Marlise Valeu maninha Vamos que vamos Aqui a Nayene Irmã da Nayemi Nayene Imagina a confusão Em casa Oito a seis Parada técnica Chega o oitavo ponto A equipe do Distrito Federal Vamos Maranhão Encerrar este set Que a Bisa Da Yasmin Não pode ficar Muito nevosa Viu Valeu Vamos lá Maranhão Em frente galera Queremos substituição Usa o banco Fernando Pedido aqui da galera Que está participando Pelo Whatsapp Da CBV Obrigada O que é 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 o que é? Amém. Recomeçando o jogo, o saque da Camila. O saque foi bom, pegou lá atrás a Letícia Lima. A bola chegou para a Miami. Teve defesa, Vivian chamou de trás a Camila, largou no meio. A Letícia recebeu, voltou para a Miami, mandou para fora. É ponto do Distrito Federal. Am, Am, Maranhão é primeira divisão e 2015 vai ser campeão. Vai Letícia Lima de Cleiton de Açailândia. No bloqueio do Maranhão, a Letícia não passou, sétimo ponto do Maranhão. Chase vai sacar agora. Conseguiu diminuir a vantagem, a equipe maranhense cai para dois pontos à frente. A bola toca na fita, quase que enganou a Gabriela, ele chegou. Passa para lá a Camila. Bola despretensiosa, mas estava desatento o time do Maranhão. Décimo ponto do Distrito Federal. Daiane passa a bola para o lado de lá, recebeu a Camila, levantou a Vivian. Ponto da Maria Torres. Ponto da Maria Torres. 12 a 7, pé de tempo agora o técnico do Maranhão, Paulo Fernando. Mais experiente do clube, é que está aqui assistindo o jogo. E eu digo, vamos só esperar o adversário errar. Aí a bola vem de graça, de graça. Tu vem se metendo numa bola que não podia até ser tua. Tem que jogar para onde essa bola? Alta, porque por mais que ela veste junto contigo, ela viu que a bola subiu, ela ia na segunda bola. Ela que joga baixinha, não dá tempo de ela ir na bola. Aí abre aí, ó. Cinco pontos. Você já pegou três pontos do ano lá para o Rota A. O casal de investimento. Calma aqui, vai, vai. O Rota A só vai errar. Se eu começar a colocar o meu Rota A. Vai aqui, vai. Está aí, portanto, mais uma vez o técnico Paulo Fernando Costa, da equipe do Maranhão. Para fora a bola. Oitavo ponto do Maranhão. Doze a oito. Sacando lá, Nayemi. Saque foi bom. Levantou a Vivian. Na ponta, a Gabriele. Foi para lá, Gadinha. Pegou. A Maria Luíza. Vivian. Para a Letícia. Lá no fundo. Deu defesa da Daiane. Isa mandou para cima. Joga para o lado de lá, Malu. Vivian. Chamou a Gabriele. Lá no fundo, a Nayemi pegou. Levanta, Malu. Buscou a Letícia. Ponto do Maranhão. Diagonal curta ali, próxima da rede. O time do Distrito Federal estava todo atrás, esperando a pancada. Nono ponto do Maranhão. Chegou. Descontou já dois pontos depois do tempo. Gabriele passa. Pode tirar mais um agora, se trabalhar bem a bola. Dois toques da Malu. Nada mais justo que entrevistar quem mais sofre. Kaká, Caísa e Malu. Vamos, Maranhão. Vai lá, Malu. Olha aí. A bola caiu de novo do lado do Distrito Federal. Chega ao décimo ponto. O Maranhão cai para três, apenas a vantagem. Abisa da Yasmin. Está pedindo para colocar a neta dela para jogar. Vamos, Maranhão. Lá no fundo, Maria Torres. Abisa da Yasmin Lira. Está injuriada. E aí vem a explicação. Termo cearense para a zangada. Vamos à substituição. Esta é a sessão corneta. 14 e 10. Malu, de trás. Miami. Letícia mandou para cima. Vem a Maria Torres. A Letícia é obrigada a passar. Isa, na mão da Malu. Chamou. De trás. Daiane. Bloqueio. Pegou. Salva o contra-ataque. O time do Maranhão marca o ponto. O time do Distrito Federal marca o ponto. E abre cinco de vantagem. Vai Gabriel Issacan. Fica na rede. Na rede. É ponto do Maranhão. 15 e 11. A essa altura do campeonato, qualquer saque na rede é um problema. Sacou a Letícia Santos. A Camila atacou no fundo. Pegou lá na M. A bola chega para a Letícia Lima. Atrás a Gabriele. Vivian com a Maria Torres. A bola volta na mão de fé. Opa. Deu dois, três tapinhas ali na bola. Aí é complicado, né? Foi, 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 foi. Aquela vontade de mandar a bola. Foi tão engraçado que o Fernando Augusto, que está nervoso, até riu, né? Teve que rir. 15 e 12. É o desespero aí para não perder a jogada, né? Sacou a Letícia Santos em cima da Fernanda. Vivian levantou para a Camila. Ela vira mais uma. Décimo sexto ponto. Temos a parada técnica. Dá tempo para a gente ler mais um recadinho aqui. Claudio, antes aqui, ó. Olha quem está do meu lado aqui, ó. O nome dele é Josinauro. Gabiru, mas é mais conhecido como Gabiru. Está aqui essa figura lendária aqui de Saquarema. Gabiru, o pessoal mandou um WhatsApp aqui para nós, pediu para te entrevistar. Fala aí, manda um abraço para a galera do Rio aí. É, primeiramente, bom dia. Gostaria de parabenizar todas as equipes que estão participando aqui do evento e mandar um grande abraço também para toda a galera do Rio. Trato você bem aqui, Gabiru? Quantos anos você está na CBV? Conta para nós. Sim, graças a Deus. O tempo que eu estou aqui, todos que frequentam aqui, sempre me trataram bem e me tratam bem. Então, isso é muito gratificante para mim e só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus, depois, todos vocês. Quantos anos de CBV já, Gabiru? Eu estou aqui há bastante tempo de CBV, eu tenho uns 10 anos, incluído que os 3 anos que já estou aqui, tenho uns 13 anos. 13 anos. De quem você é fã? Conta para nós, um técnico e um atleta. Na verdade, eu sou fã de todos, todos os técnicos e todos os atletas. Então, é... Não tem nenhum preferido, não, Gabiru? São todos os preferidos para mim. Ele é político, Cláudio, está certo? Olha, para encerrar aqui, manda um abraço lá para o pessoal lá, daí a gente vai voltar para o jogo aí. Um abraço para todos e um... boa tarde. Está certo, está aí o Gabiru, essa figura lendária aqui de Sacoarema, Cláudio. Ele é uma figuraça mesmo, todo mundo conhece ele. E quem não conhecia, ficou conhecendo agora, né? Marca o ponto agora o Maranhão, décimo terceiro ponto. Está ali coladinho, 16, 13, três pontinhos. Na frente o Distrito Federal, este é o terceiro sete. 16, 13. Bola cai, décimo quarto ponto. Se o Distrito Federal tem pretensões, tem que definir agora. 16, 14. Só largou lá a Camila, mandou a Isa por cima, defesa atrás da Gabriele. Vivian chamou a Camila de novo, foi para a diagonal e guardou. Ponto do Distrito Federal, 17, 14. Lembrei o Alexandre Santos agora da banda, hein? Guardou. Lembra do gol, grande momento no futebol. Bandeiras, bandeirolas, bandeirantes. 17, 14. Bloqueio desvia, pegou embaixo lá a Camila. Vivian. A Letícia estava indo para o outro lado, mas conseguiu passar. Malu, de novo. Nayemi, por cima, pingadinha. Gabriele pega. Vivian, na ponta, olha a chance. E agora? É do Maranhão. Décimo quinto ponto, 17, 15. A briga é boa, hein? Um abraço para o Tyson, lá da Fusion Web, para o Vavá. Dando a qualidade de transmissão que nós temos aí. Pessoal do streaming. O ataque, a bola bate duas vezes ali no bloqueio. A Vivian coloca na ponta. A Letícia, a bola ficou baixa, fica na rede. Encosta de vez agora o Maranhão. 17, 16. Bom dia, povo da TV. Bom dia. Acordou tarde, hein, meu? Tempo solicitado. Pelo técnico do Distrito Federal, vamos ouvi-lo, Claudio. O bloqueio está mais alto, tá bom? E aí não vem dano reto, tá? Trabalha. Quem tem mais chegado nos Kings é o número 11 que está no bloqueio seu agora. Começa a trabalhar, faz os gurias lá correrem um pouquinho, tá bom? E depois desse ataque, Claudio, a Letícia do Santos, a capitã da equipe do Distrito Federal, sentiu muito ali. Parece ser a coluna, né? Ela estava chorando muito durante o tempo solicitado aqui, o tempo técnico, né? E agora o técnico Fernando Augusto está preocupado ali com ela. Perguntou se ela tinha condição de voltar para o jogo. Ela falou que tinha e parece que vai voltar para o jogo mesmo, Claudio. Ela estava com um problema no tornozelo direito. Até ela está com a botinha ali, ó. Está com a proteção, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. A bola voltou de graça. E a Miami não perdeu. Na bola de cheque, na rede, empata o Maranhão. E depois daquele ataque, Claudio, ela sentiu a coluna e está chorando muito dentro de quadra ali. Com os olhos lagrimejando. E a preocupação agora do banco do Distrito Federal. Fred Amalize sempre marcando presença aqui nos recadinhos. Atacou lá no fundo. Olha que bola pegou lá a Letícia. Voltou. Tentou a pingadinha lá. Na Miami. Ponto. Maranhão vira. 18 a 17. O Maranhão passa à frente. Ah, é um boleiro aqui. Bom dia, povo da TV. Bem que vocês podiam entrevistar os boleiros. Está aí, ó. Eu acho legal. De repente, um intervalinho aí. Reunir a galera aí e fazer uma, né? Claro, vamos fazer sim, Claudio. Não vamos atrapalhar o bom andamento do jogo, né? Mas na hora do intervalo aí, se der, a gente faz sim. Entre um jogo e outro. Até porque eles estão trabalhando. Aí, olha, esses boleiros aí estão de parabéns. Porque a moçada chega cedo aqui. São 12 horas de trabalho cansativo, hein? Parabéns para os boleiros. Bem lembrado, hein? Valeu aqui a sugestão. Eu apoio totalmente, né? Junta todo mundo aí e faz um... Faz uma graça aí com a galera aí. Nem que for só para aparecer, né? Na rede! Camila saca na rede. O Maranhão agradece e marca o décimo nono ponto. Dois bloqueios seguidos. Maranhão cresce no jogo. Diz aqui. Vamos, Maranhão. Encerrar o sete que avisa da Yasmin. Não pode ficar muito devosa. Eu já avisei, né? 19 a 18. Agora empata a equipe do Distrito Federal. 19 a 19. Cristine e Eliette Prima e tia da Naemi de Brasília. Todos ligados na CBV. Naemi é o terror. Oh, oh, Naemi é o terror. Ela de novo. Para fora agora. Conhece aquele ditado? Não se pode elogiar. Não, mas ela está jogando muito mesmo. Só foi no lance. 20 a 19. O Distrito Federal na frente. Um pontinho. Malu. Naemi. A bola voltou. A Isa tentou. Estava passando da bola. E o Maranhão marca o vigésimo primeiro ponto. O Distrito Federal marca o vigésimo primeiro ponto. Maranhão tem 19. Viva Maranhão. Raça que vocês conseguem. Nós acreditamos em vocês. Fred e Marlize. Eu estou te dizendo que a bola é no meio da quadra. Eles defendem em U. Significa o quê? Que a cobertura vem por trás do bloqueio. O meio fica aberto. E o Tuá tentou botar uma atrás da rede. Tentou atacar uma caixinha no fundo. E agora o levantamento foi simplesmente horrível para o final de sete. Horrível. E a nossa atacante de força está na rede, porra. Atacante de força está na rede. Capricha na bola, porra. Está aí mais uma vez o técnico Paulo Fernando Costa da equipe do Maranhão. Se alguém falar alguma coisa agora é atendendo a posição. 21-19. Tem dois de vantagem. O Maranhão. O time do Distrito Federal sobre o Maranhão. A bola explodiu ali no peito da Gabriele. Voltou de novo. Gabriele mandou para cima. Vem a Vivian. Soltou para a Gabriele e mandou para fora. Ponto do Maranhão. 20º ponto do Maranhão. Valmarli está pedindo para entrevistar a Malu. Vamos que vamos, Maranhão. Vai, Maranhão. Beijos, tia Sandra. Bola por cima. Boa bola. Deu uma beliscadinha ali na linha, né? Como diz o Carioca, beliscou a linha. Vai sacar. Está aí o técnico do Distrito Federal, Letícia. Mesmo no sacrifício, sacou a Linaíza. Foi buscar lá a Malu. Teve que passar. Pegou a Fernanda. Vivian. Gabriele. Lá no fundo, na Ieme. A Malu agora colocou para a Letícia. Vivian. Gabriele ataca. Daiane manda para cima. Letícia Santos. A Letícia Lima, número 4 ali. Voltou para a Gabriele. No fundo, a Naime pega. Bola na ponta. A Letícia dá uma pingadinha. E é ponto. Ponto, ponto do Maranhão. Vinte e dois a vinte e um. Um ponto na frente. O Distrito Federal na reta final. Agora na terceira fase do terceiro set. Se ganhar o Distrito Federal, teremos pelo menos mais um. Se ganhar o Maranhão, acaba. Olha o ataque na diagonal. A bola cai. Gabriela e Gabriela e Gabriela. Ponto do Distrito Federal, vinte e três. Há dois pontinhos para fechar o set. Dá uma respirada ao time do Distrito Federal. Pessoal do Maranhão agoniado, né? Angustiado. Estava esperando ali um três a zero. De repente o Distrito Federal está aí para faturar o set. Saco foi bom. Atrasou ali a levantadora. A Naime teve que passar. Vivian na ponta. Chamou a Camila no fundo. A Naime pega. Malu levantou para a Letícia. Defesa ali. A bola voltou. Largou. Camila. Agora é set point. Sete point para o Distrito Federal. Vai, Gabriela. Sacou bem. Malu. Chamou a Daiane na ponta. Bloqueou e pega a Daiane. Recupera. De trás agora a Naime. Gabriela e salvou. Foi buscar lá a Camila. Passa agora. A Gabriela. Voltou com a Letícia. Ponto do Distrito Federal. Fecha o set. Marcando 25 a 21. Vamos para mais um. Dia hoje promete. Vamos, Maranhão. Estamos todos ligados aqui em Barra do Corda. Nayane e Ludmila. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai break de novo aí, viu? Maranhão, concentração. Beijos, Paulinha, Tia Sandra. O jogo está demais, demais. É isso mesmo. Está muito bom o jogo, viu? Outro ponto do Distrito Federal. O time do Maranhão te sentiu, hein? Celso e Milka de Brasília, Paz da Gabi. Vamos lá, meninas. Estamos com vocês. É isso aí, Distrito Federal. Nossos corações estão unidos. Força, coragem. Paz da Gabi. Vitória. E a equipe do Maranhão, que começou muito bem a partida, né, Claudio? Nos dois primeiros sets, sempre manteve uma diferença aí de quatro, cinco pontos no placar. Agora não. Agora tem sofrido muito. Tem errado bastante. A equipe do Distrito Federal tem aproveitado esse bom momento do jogo. E já venceu um sete, diminuindo a diferença. E parece que rumo para mais uma vitória, Claudio. Vamos, Maranhão. Nada está perdido. É só mostrar o jogo dos dois primeiros sets. Vocês podem. Galera aqui está confiante. Pedido aí de tempo. Cinco, não sei quantos, aí perde o terceiro set. Uma chance que a gente teve de fechar o jogo 3x0. Aí começa. Erro de passe. Erro de passe. Erro de passe, fácil. E uma bola que é para trabalhar, que tira da quadra. Aí eu falo para essa daqui, olha, a caixinha na linha dos três metros. Ela dá na mão da menina lá do fundo de quadra. Aí então faça o que você sabe fazer. Atacar a bola. Não sabe se de uma instrução, é que eu acho que ela não sabe fazer também. O que eu falo que é para fazer, não faz. Está aí, portanto, mais uma vez o técnico Paulo Fernando Costa da equipe do Maranhão. É, no 4x7 tem que avisar o time do Maranhão que começou o jogo, hein? De repente acorda aí a tarde demais. Está 4x0 o Distrito Federal. Está comandando. Malu, chamou de costas. O ataque para fora. Da Letícia Lima. Muitos erros do Maranhão nesse começo de 4x7. 5x0 o Distrito Federal na frente. Fora a bola. Errou a Letícia lá finalmente, né? Quebrado a sequência de saques da Letícia, que mesmo no sacrifício, está aí em quadra. Letícia Santos sacando. Bola fica na rede, a Gabriele. Segundo ponto do Maranhão. Aqui a graça de barra do corda, vó da Nayemi. Vamos, Maranhão. Força, Nayemi. Você é a melhor de sua avó, que te ama muito. Beijos, Thiago. Jogão. Vai, Maranhão. Não pode cair. Esperando o jogo para... Vai ser jogão. Caiu o Max. Entrevista a Malu. Está pedindo lá a vó Marli. Olha só. O Maranhão marcando o terceiro ponto. E muitos erros de saque, né, Claudio? No início deste 4x7. Ano passado foi do mesmo jeito e conseguimos. A Maranhense Juvenil está torcendo muito. Seleção Juvenil lá. Ligada, né? Seu jogo está 7x3. Quem se prepara para sacar lá é a Maria Torres. Quarto 7. Primeiro 7, 25x18. Segundo 7, 25x20 para o Maranhão. Terceiro 7, 25x21 para o Distrito Federal. E agora 7x4 para o Distrito. O que houve, Maranhão? Vamos reagir na torcida por vocês, meninas. Nós acreditamos que vai dar. Entrevista na IEM, Tiago. 7x4. E vamos aproveitar, Claudio, para passar os horários das outras partidas deste sábado. Estava programado, pelo menos ao meio-dia, né? Para acontecer os primeiros jogos das disputas de quinto a oitavo lugares. Portanto, o Pará enfrenta a Santa Catarina aqui, depois de Distrito Federal e Maranhão. Rio de Janeiro tem pela frente o Tocantins. Esse jogo está programado para as 13h30. Depois, iniciam os confrontos das semifinais. São Paulo terá pela frente o Paraná às 15h e às 16h30. Minas Gerais enfrenta o Rio Grande do Sul, fechando aí a rodada deste sábado, dia 29. E lembrando também os nossos internautas, Claudio, que amanhã, domingo, volta a rodada a começar às 9h da manhã. Portanto, hoje começou um pouquinho mais tarde, às 10h30. Mas amanhã, no domingo, dia 30, a rodada volta a começar às 9h da manhã. E o último jogo está programado para as 13h30. Legal. Recadinho aqui, ó, ótima locução. Vocês estão de parabéns. Só acho que os recados que magoam os atletas e os familiares que estão assistindo não deveriam ser lidos. É minha opinião, mais uma vez. Parabéns, CBB. Realmente, alguma coisa escapa, né? Agora imagina o que eu corto aqui, né? O que é que vem que a gente é obrigado a não ler? Para realmente não ofender. Mas, de vez em quando, escapa alguma coisinha, assim. Eu concordo. É porque a gente abre e lê, né? Quando dá tempo de dar uma filtrada, a gente filtra. 9h a 4. Então, antecipadamente, eu peço desculpas aí para o pessoal se algum recado ofendeu aí por falha nossa aí na leitura, né? 10h a 4. Vai sacar a gloriosa. Camisa 5 do Distrito Federal, Vivian. Bom saque da Vivian. É ponto, mais uma vez. Deu apagão no Maranhão, hein? O que é que está acontecendo aí com o Maranhão? Ou é o Distrito Federal que cresceu muito? 11h a 4. Bom saque. Pegou a Letícia Lima. Levanta a Malu. Para a Naemi. Agora, a Vivian chamou de trás a Gabriela e a bola volta para ela. Camila na ponta. Bloqueia o Motece. O ataque da Camila. De novo trabalha a bola. O Distrito Federal. Passou por fora da antena a bola da Letícia. Portanto, é ponto do Maranhão. Eu confesso, Cláudio, que nos dois primeiros sets você via o descontentamento no rosto das atletas do Distrito Federal. Agora está diferente. Agora o Distrito Federal está muito animado e esse descontentamento com o jogo está no rosto das atletas do Maranhão. É. É a tal da confiança, né? Quando perde a confiança, aí a bola sai mais fraca. Tem medo de dar aquele ataque mais forte. Enfim, quando a confiança volta, como agora, por exemplo, num bloqueio, pode mudar a história de um jogo. Bloqueio da Naemi. É ponto no Maranhão. Maranhão volta para o jogo. Fecha esse 4-7 logo. O pessoal está pedindo lá no Maranhão. 11 a 6. Vai sacar. Chase. Gabriela pegou. Vivian. Chamou ali a Letícia. Explora o bloqueio. Explode no bloqueio. E é ponto do Distrito Federal. 12 a 6. Camila vai sacar. Daqui a pouco as imagens feitas hoje pela manhã pelo Guilherme Silva com a participação do Thiago e do Ricardo na praia aqui em frente e também internamente imagens aqui do CDV, né? O Centro de Desenvolvimento do Vôleibol. Para quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho só. Tem muito mais do que a gente conseguiu ali, mas... Só um aperitivo do que é isso aqui. E nós estamos aqui já há seis dias, né, Cláudio? E hoje que deu tempo da gente conhecer aqui, ó... Vocês, né? É, pois é. Nós, né, conhecemos aqui a estrutura oferecida pela CBV e eu posso dizer para quem está nos assistindo e está em casa e nunca teve a oportunidade de vir aqui, é uma estrutura fantástica. Realmente a Confederação Brasileira de Vôleibol oferece a esses atletas aqui tudo o que tem do bom e do melhor. Mais um ponto aí do Distrito Federal, 14 a 6. Sem contar aqui os ginásios, né, Cláudio? Que são espetaculares, né? Esse piso, por exemplo, é piso de Superliga. Tem muita gente que está jogando aí que nunca pisou num piso desse aí. 15 a 6. Piso pode ser retirado daqui, pode ser levado para outro ginásio. São rolos, né, tapetes. São enrolar. Isso pesa, meu amigo. Isso aí é uma carreta para carregar esse trem aí. E um trator para descarregar, porque... Nem vários homens aí conseguem pegar um rolo desse. 15 a 6. Quem sabe de tudo isso, quem é? O Gabiru, né? Ele é o homem aí desse controle aí. 16 a 6. Segundo tempo técnico. Mais um erro ali do Maranhão. 10 pontos na frente do Distrito Federal. Está com a faca e o queijo para levar o jogo para o time break, hein? Os recadinhos chegando aqui. O Maranhão precisa melhorar. Viva Maranhão. Raça que vocês conseguem. Nós acreditamos em vocês. Fred Marlize. Força Maranhão. Vamos fechar esse set agora. Está complicado, hein, agora. Vamos lá, Maranhão. Por favor. Vamos usar o banco, Fernando. Dez pontinhos na frente com 16 a 6. É uma situação complicada para o Maranhão no set. O que é que tem que fazer? O técnico tem que motivar o time para terminar bem o set e começar bem o outro. É o que se faz numa situação como essa. Normalmente, né, o trabalho que se faz psicológico aí na cabeça das meninas, para ver se o time termina de igual para igual. Porque do jeito que vai, se complica mesmo, né? Aí o tie-break é outra história, é outro jogo. Olha aí, ó. Perde a confiança o time do Maranhão, hein? É inacreditável. Quem viu os dois primeiros sets e vê agora não acredita que o Maranhão ganhou os dois sets, né? Olhando por esse set que está jogando agora. Compensação, o oposto também é verdade, né? Quem viu o Distrito Federal nos dois primeiros sets e vê só agora, quem não viu e só vê agora, também não acredita que o time poderia ter vencido os dois primeiros sets. O ponto agora é do Maranhão. É o sétimo ponto, 17 a 7. Naime vai sacar. Gabrieli mandou para cima, Vivian, devolveu para a Gabrieli. Ela mandou ali no meio, pegou a Isa. Levanta de trás a Naime. A Letícia Lima só passou. Na largadinha, o ponto do Distrito Federal. Com a Eduarda. Eduarda, camisa 10. Não sei nem se ela tocou na bola, mas estava ali, fez o corta-luz, como se diria no futebol. E agora vai sacar. Isa manda para cima. A bola despretenciosa, voltou de graça. E a Letícia Santos na rede, na bola de cheque, apesar de não ter colocado força, mas colocou jeito. Marcou o oitavo ponto no Maranhão, 18 a 8. Já a Paisana, né? O técnico do Amazonas, que foi nosso comentarista aqui. Está passeando ali pela quadra de Bermudão. Glorioso Renato de la Fuente. Veio aqui, tirou foto. Tirou foto das placas, das... Enfim. Tanto ele, quanto as meninas, nunca mais vão esquecer o que aconteceu essa semana aqui. E o que está acontecendo, né? 18 a 9. Dois toques do Distrito Federal. Maranhão marca o décimo ponto. A vantagem foi para 8. E aí, para não perder o ritmo, o técnico Fernando Augusto pediu tempo. O que a gente precisa agora? Voltar para o jogo, rodar a primeira bolinha e com o saque firme mais uma vez, tá bom? Para a gente já abrir boa vantagem de novo. Tentar fechar o set e baixar a guarda das gurias lá. Para a gente entrar alto no tie-break. Estamos entendidos? Beleza? Falei para vocês, a gente vai virar o jogo. A gente vai virar. Vamos para dentro, pô. Vamos para lá. Um, dois, três, três. Está aí, portanto, mais uma vez o comandante da equipe do Distrito Federal. 18 a 10. Malu no serviço. Lá no fundo pegou a Nayemi. Isa levanta. Passa para o lado de lá a Daiane. Vivian. Levou sorte a Maria Torres. Porque a bola tocou na fita e desviou completamente ali da chance de defesa maranhense. Sorte e competência ao mesmo tempo, né? Porque ela estava ali para atuar. A sorte foi no sentido da bola ter desviado. De onde estavam as meninas maranhenses para a defesa. Bola ia no fundo. Vivian. Contra-ataque. Pega a Isa. Malu. Levantou agora para a Letícia. Bloqueia, amorteceu. Pegou no fundo a Camila. O levantamento foi para a Gabriela. Ela passa pelo bloque. No contra-ataque chega ao vigésimo ponto o Distrito Federal. E vamos ter uma alteração, Claudio. Na equipe do Maranhão, entra a número 5, Giovanna. E sai a número 6, Yasmin. Isa. Para cima lá, Malu. Giovanna fica na rede. Entrou fria, né? 21-10. Por isso que tem que ficar lá no chiqueirinho, né? Ou no cercadinho, como queiram. Pulandinho o tempo todo. Não pode ficar frio lá. Bola de graça. Pode trabalhar mais um pontinho. Vivian. Na ponta, a Gabriela. E no fundo pegou a Isa. A bola ficou na rede. Desviou ali. A atenção da levantadora. É ponto do Distrito Federal. A família Lira vai à loucura. Vamos, Maranhão. Acorda, Maranhão. Vamos reagir, Maranhão. A torcida em Açailândia é grande. Emily, amiga da Chase, é quem mandou o recado. Com o pé. Mandou para fora. 23-10. Agora não tem mais jeito. Vamos para o tie-break. Nem milagre e salva agora. O Maranhão. Desviou ali na fita. No meio. A defesa atrás. Levantou a Letícia. Veio a pancada. Daiane tenta. E a bola cai finalmente. Mas defendeu demais, demais o time do Distrito Federal. O décimo primeiro ponto do Maranhão. Vamos ter o tie-break, provavelmente. Voltando ali a Chase. Número 14. Ela que troca de posições com a Líbero. A oposta da equipe do Maranhão. Atrás pegou a Fernanda. Bola chegou para a Gabriele. Levantou a Letícia. Malu. Naieme estava longe. Só passou. Levantamento para a Gabriele. Foi na pingadinha. Defesa da Naieme. Malu insiste ali com a Daiane. Foi para a diagonal. A Letícia tentou. E a bola foi para fora. Ponto do Maranhão. Décimo segundo ponto. É o que eu falei. O time tem que crescer. Ganhar não vai. Mas tem que crescer para ir equilibrado para o outro set. Senão, toma um capote de novo. Ataque no fundo. Naieme pegou. Malu. Chamou. Bola tocou lá no bloqueio. Ou não. Deu dois toques agora da Malu. Perde a chance do contra-ataque a equipe do Maranhão. Entretanto, o time do Distrito Federal chega ao vigésimo quarto ponto. Podendo fechar o set agora. Preparada lá. Gabriele para sacar. Na rede. Ô, Gabriele. Vinte e quatro a treze. Giovanna, Giovanna. Sacou. Vivian. Chamou a Camila. Largou. O baço ali pegou a Malu. A bola chega na Naieme. Vivian. De trás. Camila. Ponto do Distrito Federal. Vamos para o tie-break. Fecha em vinte e cinco a treze. Daqui a pouco o tie-break. E você vai conferir com a gente. Vamos. 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 Obrigado. 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 Perfeitamente. A graça de barra do corda. Vamos, Maranhão. Agora é hora. Força, foco e fé. É o time break. Agora é hora. Bola levantada. Chegou a Nayemi. Ponto do Maranhão. Valeu, Maranhão. Não foi só uma etapa de uma grande jornada. Levanta a cabeça e bola para frente. Família Lira. Acabou não, família Lira. Ainda tem time break aí. Tia Sandra dizendo. Força, Maranhão. Vocês conseguem. Ponto do Distrito Federal. Na largadinha. Vai que dá, Maranhão. O técnico precisa motivar a equipe do Maranhão para elas voltarem para o jogo. Um a um. Bola foi de graça. Gabriela recebeu. Vivian. Chamou na ponta a Camila. Bloqueio. Fez a meia trava. Malu para a Nayemi. Não passa. A bola fica na rede. A Ana Luíza levantadora captando a seleção infantil do Distrito do ano passado. Campeão brasileira desse ano na juvenil da segunda divisão. Com praticamente esse mesmo time. Está dizendo. Ganhamos delas esse ano e agora vamos de novo. Vai Distrito Federal. Primeira divisão. Tie break é nosso. Bora Tio Fefo. O Fefo. Tio Fefo. Tio Fefo. Tio Fefo. E já que estamos falando dele, Cláudio, tanto o Fernando Augusto, técnico do Distrito Federal, e o Paulo Fernando Costa do Maranhão, eles estão muito tensos aqui na beira da quadra. Até porque quem perder, né, Cláudio? Vai integrar aí esse seleto grupo. Se é que podemos deixar assim, né, Cláudio? Da segunda divisão, onde já estão confirmadas as equipes do Amazonas e Goiás. Perguntinha. Gostaria de saber por que os jogos da segunda divisão não foram transmitidos. Parabéns pela transmissão. Eu não sei por que não foram transmitidos. Teria que perguntar para quem sabe. Eu, sinceramente, não sei. Mas eu acho que o ano que vem, rola. Pode rolar. E só por curiosidade, aí, Cláudio, vou registrar aqui a presença das atletas da equipe de São Paulo, né, que estavam fazendo aquele típico treinamento antes de um jogo importante, né. Então elas estão descansando aqui, elas vieram para o ginásio aqui do lado assistindo essa partida entre Distrito Federal e a equipe do Amazonas. Que é o jogo que vale aí quem sair derrotado, né, vai para a segunda divisão. Lembrando que o São Paulo entra em quadra. O jogo está programado, né, Cláudio? Para as 15 horas, mas com certeza terá aí um pequeno atraso. Então, portanto, a partir das 15 horas em São Paulo e Paraná começam a decidir as semifinais do campeonato Infanto Juvenil Feminino. E também nós teremos as 16h30 Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 4x3, é o time break, a bola não cai, o rali é bom, o Malu chamou de trás, Nayemi! Bonita bola agora do Maranhão, ponto do Nayemi, está tudo igual, 4x4. Recadinho, ganhamos a final do Brasileiro Infanto, segunda divisão em cima delas e vamos de novo agora, é a Mel da Seleção Juvenil. Sacou, Miami, e a bola voltou, é ponto do Distrito Federal, quinto ponto. Chamei o Maranhão de Amazonas? Se eu fiz, peço perdão. Bola toca na fita, cai do lado do Distrito Federal, ponto do Maranhão, é o quinto ponto. E o técnico da equipe maranhense, o Paulo Fernando Costa, é uma figura, né, Cláudio? Se você ficar prestando atenção nele, ele comemora cada ponto como se ele estivesse dentro da quadra. É o Bernardinho, estilo Bernardinho. 5x5. Olha a bola para a Letícia, pegou lá embaixo a jogadora Fernanda. Pode trabalhar agora o pontinho, contra-ataque. Veio a Letícia, se salva o Distrito Federal. Bola levantada na ponta. Foi bem ali agora a Letícia, com uma mão e com outra. Daiane, defendeu atrás. Dois toques, dois toques, dois toques. Aí é complicado para o time do Distrito Federal, é ponto do Maranhão. Chase. Preparado ali para sacar. Maranhão tem seis, o Distrito Federal tem cinco. Um saque da Chase. Letícia. Pegou atrás a Nayemi. Levantou a Malu. A bola toca na fita. Defende lá a Vivian. Bola para a Camila. Fazia tempo que a Camila não ficava na rede. Agora ficou o sétimo ponto do Maranhão. O tio Fefo para o jogo. Vamos chegar aqui, Cláudio, para ouvir mais uma vez o técnico do Distrito Federal. A bola soltinha, aberta aqui também. Braço ficado para lá. Você veio a bola, veio de trás. Você quis encurtar para o corredor. Para quê? Não. Está na diagonal. Está na diagonal. Vai dar em cima da levantadora. Vai perder o atacante. Gente, encosta um pouquinho mais lá, Letícia, com a Duda, para a gente fechar essa bola fundo no meio da agonia. Tá bom? Beleza? É fundo no meio. Vale para os Bucs. Vamos. Sete a cinco. Chase Saka. Recepção lá da Fernanda. Chamou de trás a Camila. Na largadinha, a bola não cai. Se salva o Maranhão. De novo para a Camila. Na saída, agora caiu. Ponto do Distrito Federal. Sexto ponto. Vai sacar. Camila. Camisa seis. Está aí o trabalho do pessoal enxugando a quadra ali. sete a seis. Levantamento de costas. Bola toca no bloqueio. Caiu. Oitavo ponto no Maranhão. Teremos agora troca de lados. E o WhatsApp aqui não para, não para, não para. Tinha aquela musiquinha, não para, 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 não. Família da Yasmin, Lira do Ceará, vai à loucura. Vai não, gente. Vamos, Maranhão. Imagino a galera torcendo ali na frente do computador. Meu Deus. Tem duas coisas. Primeiro torce pelo Estado, né? Segundo, torce pelo filho, a filha, o sobrinho. O amigo, amigo, namorado. Boa namorada, no caso. Aí a torcida é dupla e o coração bate mais. Rápido. Tem dois pontos de vantagem. A equipe do Maranhão, Vivian, colocou na ponta, Gabriele. Lá no fundo, a defesa, a Isa, Malu, mandou. Lá no fundo, a Letícia Lima mandou, mas teve defesa. A Gabriele espichou o braço ali, mandou para o lado de lá. Malu chamou de trás, a bola ia fora. Essa bola ia fora. Mas ali já viu, né? Não dá para imaginar. A Vivian na segurança foi tentar salvar. E aí é ponto, nono ponto no Maranhão. Vamos lá, Maranhão, nervosismo a mil. Calma, senão engasga. Não, hoje não é dia de macarronada, não. Hoje é dia de feijoada. Bom, no sul, né? Sul e sudeste, é dia de feijoada. Nordeste, o que seria no saldo? Uma buchada de bode. Aliás, estou querendo comer uma buchada de bode. Experimentar. 9 a 6. A briga ali na rede, a bola não cai, o jogo fica bom, hein? Na Eme, lá atrás, Fernanda, mandou para cima. Vem de trás a Camila, ataca forte, para fora! O Maranhão marca o décimo ponto, abre 4 de vantagem. E o tio, pede tempo. Traz ela perto, traz ela perto, faz solta aqui. Gabi, a gente tem que vir de paz, a gente tem que ser rodador da rede. Tá certo? Vamos, vamos! Bora! Bora! Tá aí, portanto, mais uma vez, o técnico da equipe do Distrito Federal. 10 a 6. Sacola. A Dayane. Bola pode voltar, hein? Isa. Malu. Chamou, de trás, Dayane. Ataca no fundo, pega lá, Vivian. Bola levantada. Tentou ataque lá, Letícia. Bola ficou fraca, vem para sua chará, Letícia Lima. Foi para lá, Gada, aí doada. Bola volta. Vivian, chamou a Letícia! Cai a bola do Distrito Federal. É o sétimo ponto. Camila, sem dúvidas, é a melhor jogadora do Distrito Federal. Vamos, Distrito. Força! A Natália mandou o recadinho aqui. Panelada. Hoje é dia de panelada. Opa! Essa hora de falar em panelada, meu amigo. A gente que só está comendo pão no almoço aqui. Pão com mortandela, como diria o outro. Sete a dez. Vira mais uma bola agora. Gabrieli. É o oitavo ponto do Distrito Federal. Com isso, o Fernando Algu... O Paulo Fernando para o jogo. Vamos lá para baixo. Tá bom? Tem o bloqueiozinho, tá chegando. Não tem que entrar mais. Fica, deu o braço com o C3 na segunda bola e o C3 nessa última hora. Beleza? Pô, ficou e pô, fica indo lá, que as grupos vão começar a travar a defesa, que a gente está em frente. Ok? Para a defesa, vamos lá. Vamos lá. mais uma vez o comandante da equipe do Distrito Federal. Sacando Eduarda. Dois pontos de vantagem. Quase que essa bola caiu, não matou ali na rede. Voltou lá para a Letícia. Pegou atrás a Camila. Vivian, para a Letícia. Defende-se o time do Maranhão. Ih! O que é que aconteceu aí, meu filho? Se atrapalha o time do Maranhão. Distrito Federal marca o nono ponto. Que houve, Maranhão. Vamos reagir. Família da Letícia Lima na torcida. Vai lá, Maranhão. coração transbordando de emoção. A vovó da Malu precisa da vitória do Maranhão para ficar tranquila, diz a Marli. 10 a 9. Pode empatar agora ali a briga na rede. Ponto do Distrito Federal. Está tudo igual. 10 a 10. Os Jalís ficam cada vez mais disputados. Em que jogo? Vamos, Distrito Federal. Vai, Mar. Família Chase. Não deixa virar, Maranhão. É muita raça, porra. É muita de contante, caralho. Para, gente. Quer gritar tudo. E não fala. Recuperaram quatro pontos. Era toida. Faz dois vezes. E o final do partido, eu vou dar a mão. Está cachimbo mesmo. O cachimbo é um. O que é 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 o cachimbo é um. O cachimbo é um. Agora, está aí, portanto, mais uma vez o técnico da equipe do Maranhão. A Mel diz aqui, meu coração não aguenta esse jogo. Vai, Maranhão. Caião, Max. Vamos, Maranhão. Maranhão. permanecer na primeira, né? Vale muito. Olha aí, de trás, na M. Pingou. Pegou lá embaixo. Não. Passou. É ponto do Maranhão. 11 e 10. Vai sacar na Letícia Lima. É só o primeiro jogo. É muita emoção hoje, hein? Tem semifinal daqui a pouco. Fala para cima. Gabrieli. Lá atrás pegou a Isa. Daiane. Para a Miami. Camila defende. Vivian. Chamou a Letícia. Bloqueio em cima dela. Voltou a bola. Para ela de novo. Letícia na pingadinha. A Isa levantou. A Letícia Lima também. Lá atrás agora a Camila. Vivian. Buscou na ponta. Gabrieli. Bom. Todo o Distrito Federal. Bonito rali agora. Vai sacar a Letícia. Em cima da Isa. Malu. Chamou lá a Naemi. Uma diagonal. Quase paralela com a rede, hein? Que bola da Naemi agora. 12 a 11. Sacando a Letícia Santos. Vivian. Lá na ponta. Gabrieli. Defesa atrás da Letícia. Malu colocou para a Naemi. Bloqueio. Devolveu. Trabalha de novo o Maranhão. Naemi. Explora o bloqueio. Naemi. Ponto do Maranhão. Maranhão. 13 a 11. 13 a 11. 13 a 11. Força, Malu. Força, Malu. Imagina uma torcida por esse Brasil. De quem está acompanhando o Maranhão e Distrito Federal. Nervosismo ali na frente do computador Vai sacar Letícia Santos Tem uma boa vantagem O Maranhão, 13 a 11 Mas o time do Distrito Federal está vivo Fernanda, passou, no meio Defesa do time maranhense Contra golpe agora, vem na M Ponto, ponto Do Maranhão É match point agora É match point É só um pontinho Para permanecer na primeira divisão O Distrito Federal Baixou a cabeça agora Será que vai dar? É só um pontinho Vai sacar a Letícia Santos Sacou bem, Camila pegou Levantou a Vivian, na ponta Gabriele, defesa atrás da Daiane Levantamento da Letícia Escorregou Na hora H, escorregou Miami, escorregou Tinha ali uma aguinha É o décimo segundo ponto No Distrito Federal O jogo pega fogo Ainda tem o match point O Maranhão E vamos ter duas alterações Claudio, na equipe Do Distrito Federal Entra a número 8 Mônica Sai a 9 Letícia E também entra a 4 Stephanie E sai a número 5 A Vivian Meu coração Meu coração está saindo pela boca Vai Maranhão Luiz lá em Brasília Vamos Maranhão Vocês conseguem Nosso coração está a mil Marviz e Fred Um beijão para a Malu De novo né Mais um beijão aí Dos pais corujas O saque É isso É isso Bobeira atrás agora do Maranhão Décimo terceiro ponto Ainda tem mais um match point Tira Um match point O Distrito Federal Tem mais um ainda o Maranhão Pode fechar agora É só caprichar Malu Levantou O ataque para fora Para fora Para fora Ponto do Distrito Federal Está tudo igual 14 a 14 Ninguém tem match point agora Que jogo na decisão Para ver quem fica Saca para fora A Gabrieli 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 Tio Fefo Vai a loucura E vai voltar Para a quadra Número 5 Camilha Para a saída Da número 4 Stephanie E também retorna A 9 Letícia E sai a 8 Mônica 15 a 14 Match point Do Maranhão Agora Match point Para o Maranhão Mais um Mais um match point Vai sacar agora A Maria Luísa Malu Conferência aí Para ver se está tudo Posicionado certo Fica feio Perdendo um erro De posicionamento Aí é complicado Sacando a Malu Pegou lá A Fernanda Levantamento Na ponta O bloqueio Pegou A bola volta Vivian Chamou de novo A Camila Foi para a lagadinha Tem a bola Tem a bola Tem a bola Tem a bola O Maranhão ganha Ponto do Maranhão No tie break 16 a 14 Fim de papo O Maranhão Permanece na primeira divisão O Distrito Federal Vai para a segunda Mas foi um grande jogo Estão de parabéns Os dois times Hein Tiago Estou aqui com a Nieme Que é a capitã da equipe Também com a Maria Luísa E com o técnico Paulo Fernando Costa Ele que vibrou muito Com essa vitória Mas professor Vou começar primeiro Pelas damas Vou falar com a capitã da equipe A equipe começou bem o jogo Venceu os dois primeiros setes Aí de repente Só perdeu O que aconteceu ali naquele terceiro e quarto sete Nós vacilamos muito Pegamos a sequência de saque muito bom Da capitã do outro time E depois a gente conseguiu reverter a situação Que foi ganhando o tie break Tá certo A equipe sentiu o golpe No terceiro sete Isso foi invisível Mas e aí Como é que vocês se recuperaram desse tie break O que vocês conversaram Antes de começar esse quinto Desse vivo sete A gente conversou Diz que era bom O trabalho foi duro E aí a gente tinha que fazer A gente chegou até aqui E a gente tinha que fazer O nosso trabalho E foi isso aí A gente conseguiu a vitória Tá certo Vou passar agora aqui Para o outro lado Para o lado esquerdo Para a ponta esquerda aqui Ele que é o Paulo Fernando Costa O comandante dessa equipe do Maranhão Vamos quebrar o protocolo mesmo Até porque eles conquistaram Aí a permanência na primeira divisão Professor Queria que você falasse um pouquinho do jogo O que aconteceu ali Eu já perguntei para as meninas Mas qual que é a tua visão como técnico O que aconteceu naquele terceiro e quarto sete Que a equipe não se encontrou em quadra É, vôleibol nessa categoria infanto É isso, né Nós começamos bem Ganhamos o primeiro sete O segundo O terceiro sete A gente ainda teve a possibilidade De ganhar no 21 a 19 E o time se estabilizou É um time experiente Mas Brasília Teve seus méritos Virou o terceiro sete Ganhou bem o quarto sete E o tiebreak Pela idade, né Teve a sua ascilação Achei que ia ser fácil O tiebreak Quando botamos 14 a 11 O Distrito Federal Mais uma vez de parabéns Encostou no jogo Mas graças a Deus Graças ao trabalho Difícil São seis meninas do interior Cinco da capital Uma que está jogando em São Paulo Mas foi vitória do esforço Não foi do trabalho e do treino Foi do esforço O Maranhão está de parabéns Está certo Só relembrando A campanha da equipe Do Maranhão Ainda na fase de grupos O Maranhão perdeu As três primeiras partidas Todas por 3 a 0 Para Rio de Janeiro Paraná E depois para o Pará Aí venceu o Goiás Ontem E veio para essa partida decisiva Professor, até falei Durante a transmissão Você parecia que estava Dentro de quadra jogando, né Comemorava cada ponto Como se fosse um atleta É, meu estilo é esse Quando eu não estou sendo filmado É pior ainda As meninas até estão mandando É, está sendo filmado Está um pouco comportado Mas meu estilo é esse Eu jogo, eu grito, eu falo Tá, e esse É esse espírito Que eu espero para as maranhenses Mais uma vez Obrigado a todo mundo Do Maranhão Que torceu pela gente Muito esforço Muita dedicação Professora, aproveita o espaço Então, manda um beijo Lá para o povo maranhense Que está acompanhando vocês Pessoal, obrigado Um beijo Meu time deve estar jogando agora O time da ABB masculino E feminino vão jogar agora Sem o técnico Espero meu espírito esteja aí Com mais uma vitória Aí no Maranhão Tá, sete vitórias Porque hoje o professor Saiu vitorioso Venceu no tiebreak O que eu queria falar Também do nosso grupo Você comentou Que nós saímos De três derrotas Do nosso grupo Para quem analisa O vôleibol Foi o grupo mais forte Paraná, Rio de Janeiro E Pará E o Maranhão Tanto é que As equipes do nosso grupo Estão bem Não desceu ninguém Do nosso grupo Desceu dois do grupo B E um do grupo A Nós caímos um grupo muito forte Mas estamos de parabéns Tá certo O Paraná Que daqui a pouquinho Logo mais Às três horas e trinta minutos Vai para a decisão Nas semifinais É Vou falar aqui com a Nieme O espaço está aberto Para você mandar um beijo Deixa o meu wi-fi Vida e te amo Deixa Vou começar por você Maria O professor falou ali Numa parada Que vocês tinham combinado Algo antes do jogo Que não estava sendo executado O que foi combinado Antes do jogo E vocês não conseguiram Fazer em quadro Ah, velho Contou como saca Nosso time Vinha sacando muito mal No campeonato Mas aí Nesse jogo Eu tinha conseguido Mais posicionar o saco Mas querendo ou não O Maranhão foi melhor Que a gente E mereceu a vitória Tá certo A tensão Dominou a equipe ali Stephanie Antes do jogo Que vocês ficaram muito nervosas Acabaram perdendo Os dois primeiros setes Mas depois correram atrás Sim, foi Assim A gente sacou melhor Isso Eu acho que isso fez a gente Ganhar o terceiro Quarto sete Mas no último sete A gente vacilou muito A gente tirou o saco A gente estava muito nervosa Isso atrapalhou bastante Tá certo Professor Eu vi ali que Depois de um ataque A Letícia A capitã da equipe Sentiu Aí você estava no banco Ali olhou pro teu assistente Falou assim Ela sentiu A equipe também sentiu Ali dentro de quadra Naquele momento É, sentiu É a capitã É a nossa Grande atacante Referência da equipe mesmo Mas ela é guerreira demais Ela voltou pra quadra A gente tentou tirá-la de quadra Ela falou Não me tira Eu vou pra dentro Fernando A gente não vai entregar E eu não vou ficar sentado No banco assistindo o jogo Voltou Fez uma boa partida Mas infelizmente Não deu certo Maranhão jogou muito bem Então de parabéns Mereceu a vitória Tá certo Professor Agora o que fazer o ano que vem Pra equipe retornar Pra primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Seleções Pois é Começar um trabalho Já mais cedo Independente de quem for o técnico É uma decisão que é Da Federação de Brasília Que eu quero agradecer O presidente O Sérgio Faria Por ter nos escolhido Como técnico Esse ano Pedir desculpa Lógico Pelo rebaixamento A gente veio Com outro objetivo Com a tentativa De classificar E infelizmente Eu acho que O meu trabalho Não foi bom A inteira responsabilidade Minha É isso aí Vamos ver se a gente trabalha Melhor ano que vem Ou seja lá Quem estiver na frente Da seleção A gente apoiar Pra que a seleção Suba de novo Tá certo Professor Aproveita o espaço E manda um abraço Um beijo Pro pessoal lá Do Distrito Federal Bom Primeiro agradecer Ao pessoal lá Do Brasília Vôlei O Ângelo Estela A todos os outros Dos clubes Dos CIDs Que nos ajudaram CIDs de Candangolândia Sobradinho Riacho Braslândia Enfim Todo mundo que nos apoiou Nessa seleção Ao pessoal do Centro Olímpico Foi importante Muitas meninas novas Apareceram esse ano É uma seleção jovem Metade desse time Tá ano que vem A gente espera ano que vem Fazer um trabalho melhor Obrigado a todo mundo Que apoiou e torceu Desculpa Sinceras desculpas Tá certo Vou passar aqui pra Stephanie Stephanie também Tá aberto o espaço Pra você mandar um beijo Um beijo pra minha família Mãe beijo Te amo Tô com saudade Um beijo pra Candanga Gente Tá certo Maria Manda um beijo pro pessoal Eu quero mandar um beijo pra minha mãe Pra minha família Pra todos os da Candanga também Tchau 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 Tchau